Olá os amigos que acessem o canal aqui hoje e vamos dar uma olhadinha neste informativo os 10 aeroportos mais movimentados do Brasil em 2023 no ano de 2023 mais de 110 milhões de passageiros transitaram pelos aeroportos brasileiros abaixo você pode conferir o ranking dos aeroportos mais movimentados nesse período aí tem as posições de 1 a 10 aqui ó aeroporto e total de passageiros primeiro lugar São Paulo Guarulhos só podia ser que é gigantesco o total de passageiros eu acho que é isso 48.454, 556 visitas segundo lugar São Paulo Congonhas deve ser grande, eu não estive lá, eu só conheci os Guarulhos não todos, não é que é tão grande eu fiquei impressionado com aquele tamanho porque o aeroporto de Pernambuco é pequeno aí a quantidade de visitas 21.863.220 passageiros se movimentaram por lá terceiro lugar Brasília 14.525 e 573 passageiros número 4 Campinas 11.988.277 passageiros quinto Rio de Janeiro Santo do Monte 11.197.144.000 passageiros sexto lugar Belo Horizonte 10.10.125.000 passageiros aí Recife ficou em sétimo lugar 8.832.797 passageiros oitavo lugar Rio de Janeiro Caleão tem dois aeroportos em Rio de Janeiro 7.745.060 passageiros número 9 Porto Alegre 7.343.566 passageiros número 10 Salvador 7.077.548 passageiros quer dizer Pernambuco ainda ganha para Salvador tanto na quantidade como o aeroporto ficou bem mais classificado dados do relatório de demanda e oferta da ANAC e aí alguma surpresa na lista bom dá para a gente ver que quem lidera tudo é São Paulo com os dois aeroportos São Paulo lidera de lavada São Paulo é muito grande e lidera todo esse ranking é isso aí gente eu tenho parceria com o parque seguro quem quiser alguma máquina é só acessar os links que eu deixo no canal executar essa compra se inscrever Modernismat 2 com câmera na frente câmera atrás preste let sistema operacional Android 4G para 12 de 24,90 obrigado e também você pode ter sua conta lá tanto física como de empresa e se você for fazer com o MEI ou com o CNPJ lembre-se que se você tiver comércio de alimento principalmente mercado você pode receber o ticket na sua máquina que é o Sodex o ticket e os outros cartões de alimento porque o parque seguro tem essa função o Mercado Pago também tem eu deixo o link do MercadoPago.smart com câmera na frente câmera atrás flashlet sistema operacional Android 4G obrigado a todo mundo que segue o canal obrigado a todo mundo que se inscreve vamos em frente coisas vão acontecendo veja os comerciais para ajudar o canal e se inscreve no canal tchau tchau um grande abraço e se inscreve no canal